Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como um dos produtos mais usados no mundo é fabricado. A caixa de papelão tem muitas utilidades, mas o principal delas é o transporte de objetos. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos como é feita a caixa de papelão. Para conhecermos as etapas de produção, vamos visitar a fábrica da Georgia Pacific, que fica nos Estados Unidos. É uma das empresas líderes no seu setor. Vamos descobrir como é feita a caixa a partir do papelão corrugado. O papelão corrugado é produzido a partir das bobinas de papel kraft. O equipamento que faz essa transformação é conhecido como onduladeira. Cada parte do papelão é feita com diferentes graduações das fibras. Na capa de papelão são usadas fibras longas, que são encontradas em madeiras macias. Já ao miolo são usados papéis com fibras curtas vindas de madeiras mais endurecida. A primeira etapa do papelão ondulado consiste em unir a sua capa com o miolo corrugado. Para isso, a chapa de papel com fibras curtas passa por um sistema de engrenagens, por onde é feita esta ondulação. Todo o processo é feito com alta temperatura e pressão, assim o papelão fica firme e resistente. E não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal, assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes. A capa do papelão é passada por um rolo de pressão e o pressiona no papel ondulado. Com a temperatura e pressão corretas, as partes se juntam perfeitamente através da cola. O resultado é conhecido como papelão ondulado simples. Olhando com mais detalhes, a fabricação do miolo, o papel craft passa por uma ponte para a aplicação da capa. A ponte permite que a produção não pare, mesmo que uma das bobinas chegue ao fim. Este equipamento é conhecido como coladeira splicer. Sua função é justamente trocar uma bobina com outra no processo, evitando perdas e paradas para a sua troca. O papel ainda passa por um sistema de roletes pré-aquecidos antes da sua união com a capa. O papelão ondulado simples é levado por esteiras até a máquina, que irá aplicar a segunda capa. Neste esquema, vemos que a última das unidades transfere o papelão ondulado simples, junto com o liner, em outra unidade para formar o papelão ondulado final. Caso o papelão a ser fabricado é com parede dupla, então a unidade fornece outra camada de papelão ondulado simples. Observando no equipamento, o papelão ondulado simples passa por outros roletes pré-aquecidos, onde é aplicada a cola e também onde irá a outra parede. Essa parede costuma ser a parte externa do papelão. É nela que se define se a cor será parda ou cor branca. O papelão ainda passa por um sistema de esteiras aquecidas, para que a cola seque adequadamente. O papelão passa por um sistema de cortadeiras, que o corta na largura determinada. O papelão ainda passa por um sistema de corteiras, que é um sistema de corte e o historyja. O papelão ainda passa por um sistema de corteiras, que a cola se corresponde a outras aquecidas. O papelão ainda passa por um sistema de corteiras, que ele precisa conectar com uma SKL. Finalizando a fabricação do papelão ondulado, ela é cortada em chapas. As dimensões da chapa de papelão correspondem exatamente com o pedido feito. É na própria esteira que as chapas são preparadas para o seu empilhamento. As pilhas são formadas num compartimento elevatório. Outro conjunto de esteiras retiram-nas para o controle de qualidade. Daqui são preparadas para a armazenagem e transporte. Já na fábrica de caixa de papelão, as chapas são preparadas para o seu objetivo final. Essas máquinas preparam a arte e as dimensões das caixas. Existem dois tipos de produção da caixa de papelão, de corte rotativo e flexo. No equipamento de flexo, as caixas são coladas e impressas. Já as rotativas, elas mantêm-se abertas e são fechadas manualmente, no local do cliente. Geralmente, são caixas para pizza, por exemplo. Em máquinas de flexo, é possível imprimir mais que uma caixa na mesma chapa de papelão, otimizando o processo. Enquanto isso, no corte rotativo, é feito apenas uma caixa por chapa, através de sensores lasers e ópticos. Junto com um sistema de gerenciamento Fabril. Cada conjunto de máquinas recebe as chapas de papelão, através da esteira de alimentação. Carrinhos robóticos alimentam o estoque das máquinas com as chapas definidas. As chapas são carregadas nas máquinas por prensas e esteiras. E não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Os roletes que alimentam as máquinas são formadas por um material que não danificam o papelão. Um sistema a vácuo força a passagem do papelão, enquanto é feita a impressão da arte. A próxima etapa é o corte rotativo. A matriz é composta por um tubo meia-lua, com borrachas e facas em seu contorno. É através dele que é feito o corte e a dobra da caixa de papelão. As sobras são guardadas e recicladas. Quase não existe perda neste processo. Partindo para o fim, as caixas devem ser empilhadas. É neste momento que um técnico verifica a qualidade do produto. O processo do flexo é muito semelhante com o corte rotativo. As chapas são transferidas para os equipamentos através de um carrinho automatizado. Cada pilha é colocada na máquina automaticamente. Assim elimina o trabalho manual. As esteiras enviam as chapas para a impressão da arte. A impressão é feita da mesma forma que o corte rotativo. Porém, desta vez, é feita uma impressão por chapa. Ao contrário do processo anterior, onde é possível imprimir mais de uma arte por chapa. As sobras de materiais são também recicladas. No flexo, a cola é colocada antes de seguirem em frente. Já na dobradeira, as caixas são dobradas em sequência. E, finalmente, a caixa já está colada e dobrada para serem empilhadas e guardadas. As pilhas são fechadas com fita de arqueação para facilitar o seu transporte e manuseio. Para assegurar uma colagem perfeita, cada caixa é monitorada e a quantidade de cola verificada com este equipamento. Se alguma caixa estiver fora das especificações, toda a pilha é retirada automaticamente, garantindo assim a qualidade do produto. Gostou deste conteúdo? Então, aproveita para indicar para os seus amigos. Queremos ouvir sua opinião aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Obrigado mais uma vez por assistir ao nosso vídeo. Nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus